Na próxima sessão, vamos votar esse requerimento e pedir então ao ministro que venha à comissão para discorrer sobre o assunto. As questões trabalhistas terão que ser bem avaliadas, muito bem avaliadas, para que não apenas contemple os interesses legítimos dos trabalhadores brasileiros, como não provoquem, por outro lado, consequências danosas à economia do país.